Por que Deus e por Ele, para Ele são todas as coisas? Por que Deus e por Ele, para Ele são todas as coisas? Por que Deus e por Ele, para Ele são todas as coisas? Por que Deus e por Ele, para Ele são todas as coisas? Vamos declarar juntos ae e a glória! 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 Então, então, também, seu livro e seu amigo. Com o amor da igreja, do saber o que é seu, meu Deus. Só me solta a mim Seu oriente e seu caminho Quero levantar a sua mão comigo e dizer a ele a glória 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 Maria, Maria, glória Pra sempre, amém Maria, glória Maria, glória Pra sempre, amém Vamos dizer agora, a Jesus, toda glória A Jesus, toda glória A Jesus, toda glória Glória A Jesus, toda glória Glória A Jesus, toda glória Pra sempre, amém A Jesus, toda glória A Jesus, toda glória A Jesus, toda glória Pra sempre, amém A palavra forte ao Senhor Tu és o centro de todas as coisas, Senhor Jesus Porque foi o agrado do Pai converti todas as coisas em Ti Amém